Opa, ainda não dá pra trabalhar isso aqui não, por que não? Ah não, a situação que tá essa pá aqui tudo torada, tudo lixada já, não cata nada desse lar de trem aqui, ah não, desse jeito aqui não dá pra trabalhar não. Eu vou na cidade ver se eu acho umas ferramentas minhas pra trabalhar então. Quero ver se o serviço não rende agora. Ah, e aí, gostou da ferramenta não? Ah, muito pesado pai, não gostei também não. Ah não, pesado demais o lapo desse trem aqui? Com essa aqui também não dá pra trabalhar não. Ué, a outra não pegava nada, agora essa aí é pesada demais? Vou pegar a última ferramenta lá pra vocês só. E aí, agora vai ao serviço? É, é, mas essa aqui dá uma dor nas costas né? Ah, essa aqui dá uma dor nas costas, também não gostei muito não. Lembre-se da minha ordem. Seja forte por isso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, o seu Deus. Estarei com você em qualquer lugar pra onde você for. Se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Primeira vez que eu tô em Jaguarina é sorteiro. E aqui... Queria que vocês me ajudassem hoje a me apaixonar aqui em Jaguarina. Uma cantada boa, Zé. Queria ser uma enxada, mas uma enxada eu não posso ser. Porque a enxada enfinca no chão. E eu só queria enfincar em você. Me chama no... Ei, vem cá, vem cá. Me chama de pode, me põe na boca e me chupa. Não, mentira, mentira. Não, é... Você tem uma, cara? Eu tô levando assim, ó. Como é que é essa? Tempo, paruque. Você não é feijão, mas... Ah, esqueci. Eu comi achando que era sorvete? Não. Não, velho. Ah, senhor, gata, você não é feijão, mano. Não importa, por cima ou por baixo, você tá bom pra mim. Onde está você? Quando chega a noite e bate aquele desespero Como pega a cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está... Already didn't think I turned around They said that it's too late I apologize I love ya the only Cha, 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 cha. Cha, 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 cha Ha, 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 ha I love ya I love ya I love ya Already didn't think I turned around E say that it's too late to apologize Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Como pega a alma agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pega o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está... A primeira vez que estou em Jaguaruna é sorteiro E aqui... Queria que vocês me ajudassem hoje A me apaixonar aqui em Jaguaruna Uma cantada boa, Zé Queria ser uma enxada Mas uma enxada eu não posso ser Porque a enxada enfinca no chão E eu só queria enfincar em você Me chama no... Vem cá, vem cá Me chama de pode, me põe na boca e me chupa Não, mentira, mentira Você tem uma... Tempo para o que... Você não é feijão, mas... Ah, esqueci Eu comi achando que era sorvete? Não, velho Ah, assim, ó Gata, você não é feijão, mano Importa por cima ou por baixo Você está bom pra mim Se você sabe o seu valor Então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição pra apanhar E nada de apontar dedos Dizer que você não consegue por causa dele Ou dela Ou de quem seja Só covardes fazem isso E você não é covarde Você é melhor do que isso Lembre-se da minha ordem Seja forte Não fique desanimado Nem tenha medo Porque, ó O Senhor Seu Deus Estarei com você Em qualquer lugar Para onde você for Opa, ainda não dá pra trabalhar isso aqui não Por que não? Ah, não Você está usando essa pá aqui Tudo torado, tudo lixado Já Não cata nada Desse larga, trem aqui Ah, não Desse jeito aqui Não dá pra trabalhar não Eu vou na cidade ver se eu acho As ferramentas minhas pra trabalhar, então Quero ver se o serviço não rende agora Ah, e aí Gostou da ferramenta não? Ah, muito pesado, pai Eu não gostei também não Ah, não Pesado demais Acho que o lápis desse trem aqui Com essa aqui também não dá pra trabalhar não Ué, a outra não pegava nada Agora essa aí é pesada demais Vou pegar a última ferramenta lá pra vocês só E aí Agora vai ao serviço? É, não É Mas essa aqui dá uma dor nas costas, né? Ah, essa aqui dá uma dor nas costas Também não gostei muito não Ah, essa aqui dá uma dor nas costas, né? Ah, essa aqui dá uma dor nas costas, né? É, não Ah, sua grande Tchau, tchau 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 Tchau, tchau